Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, tá começando o Globo Esporte desta quinta-feira, dia importante, dia de reapresentação dos clubes de São Paulo, tá começando pra valer a temporada 2019. Por isso, vamos fazer o seguinte então, vamos colocar aqui na tela nossos três repórteres pra começar o Globo Esporte. Guilherme Pereira, que tá lá no São Paulo, Cássio Barco no Palmeiras, Marco Aurélio Souza no Corinthians. Vamos começar o nosso giro de informações com o São Paulo. Guilherme Pereira, quais são as novas por aí? Boa tarde, Gui. Fala, Felipe, tudo bem? Um abraço pra você e pra todo mundo ligado no Globo Esporte. 2019 tá começando de forma bem diferente pro São Paulo. O clube anunciou sete contratações, entre elas o atacante Pablo, destaque no segundo semestre pelo Atlético Paranaense, e o Hernanes, que está de volta ao clube, terceira passagem do Hernanes no São Paulo. Dessa vez, ele fica em definitivo até o final de 2021. Bom, dessas sete contratações que o São Paulo anunciou, quatro jogadores serão apresentados hoje, a uma e meia da tarde, aqui no centro de treinamento da Barra Funda. Os laterais, Léo Pelé e Igor Vinícius, o atacante Pablo e também o goleiro Thiago Volpi. O Hernanes, informação importante pro torcedor são paulino, vai direto da China pros Estados Unidos. Amanhã, ele se apresenta no hotel onde o São Paulo vai ficar hospedado nos Estados Unidos pra disputar a Florida Cup. A delegação, quem está aqui no Brasil, a delegação que está aqui no Brasil, viaja amanhã à noite pros Estados Unidos. Não são só jogadores que chegaram ao São Paulo. O preparador físico, Carlinhos Neves, também está de volta. E o Wagner Mancini, técnico, foi contratado pra ser coordenador técnico. A função dele vai ser unir todas as áreas do futebol do São Paulo. Contrato de um ano, ideia do Raí. Agora nós vamos com informações do Palmeiras, que também está se reapresentando hoje com o meu amigo Cássio Barco. E aí, Cássio? Ô Gui, aqui é o primeiro dia de aula na escolinha do professor Felipão, né? Reapresentação com caras novas também. Aqui são cinco, aí no São Paulo um pouquinho mais, né? Mas o Palmeiras manteve aquele elencão do ano passado e traz algumas caras novas importantes. A maioria pra frente. Vamos dar uma olhadinha aí na tela, então, nos reforços do Palmeiras pra esse ano. Tem o Zé Rafael, meia que veio do Bahia. Tem também o Arthur Cabral, atacante que veio do Ceará. Felipe Pires, atacante do Hoffenheim da Alemanha. E que a gente tenha um 2019 tão fofo como essa cara do Felipe Pires na foto. O Carlos Eduardo, atacante do Pirâmides do Egito. E o Matheus Fernandes, volante do Botafogo. Vale lembrar que o representante da classe aqui segue. Será representado hoje, Dudu. Palmeirense preocupado ainda. Janela aberta. Dudu sempre assediado. Foi o melhor do Brasileirão. Mas, por enquanto, segue e cumpre mais um ano de contrato. E o Palmeiras ainda espera Ricardo Goulart. Negocia com o jogador que está no Gansu Evergrande da China. Pode pintar ainda nesse ano. Agora, vamos direto pro Corinthians com o Marco Aurélio Souza. Boa tarde, Cássio. Boa tarde pro amigo ligado no nosso Globo Esporte. Aqui no Corinthians também. Primeiro dia nessa volta de Fábio Carilli pra casa dele, né? O lugar que ele trabalhou mais como assistente técnico. E foi campeão brasileiro e campeão paulista pelo Corinthians. A grande espera de hoje é exatamente por essa entrevista do Carilli já como técnico do Corinthians. Quando ele chegou, ele falou no aeroporto, mas hoje vai falar na sala de imprensa que ele conhece tão bem. Fábio Carilli está de volta e essa é a grande esperança dos torcedores corintianos. Mas também tem novidade, tem jogadores chegando. Aí tem um destaque, vale agora a ilustração com o Ramiro. Jogador lá que veio do Grêmio, ganhou tudo com o Grêmio nos últimos anos. É campeão da Libertadores, jogador titular. Ele aparece como um grande reforço do Corinthians pra essa temporada. Hoje também vai aparecer aqui pelo menos mais duas novidades, né? O André Luiz, jogador da Ponte Preta, foi muito bem na Série B, vice-artilheiro. E também o Richard, que veio do Fluminense. Essas são as novidades que vão aparecer hoje. Mas tem mais gente que vai aparecer nos próximos dias, à medida que os contratos forem totalmente assinados e todas as burocracias estiverem resolvidas. Esqueita!